Mais uma vez o Serrano abre a cobrança de pênalti para o Aldo. Aval autorizado, Aldo chutou e a gol. Gol do Serrano. Até agora ninguém perdeu uma cobrança de penalidade. Mais uma vez eu digo, Serrano na frente. Danatura vem para efetuar sua cobrança. Se a Danatura perder, Serrano está na semifinal. Se a Danatura fizer, mais uma série de cobranças de penalidades. Estão lá confabulando os jogadores do Danatura para ver quem será o próximo cobrador da penalidade. Estão lá ainda, estão resolvendo quem será o cobrador. Quando vem um jogador se dirigindo aqui. Eu conto com a ajuda aqui do nosso amigo Samuel. para identificar os jogadores da Danatura que irão cobrar os pênaltis. O treinador é Xurek. Está escolhendo ali para ver quem será o cobrador das penalidades. Parece o Daniel. Mas é o Daniel mesmo, né Samuel? Daniel, né? É o Daniel que vai efetuar a cobrança. Então, está vindo o Daniel. O Daniel pegou a bola. Adriano catimba ali. E já sabe, se o Daniel perder, Serrano na semifinal. Então, Daniel preparado. Adriano vem para o gol. Autorizado. Morreu o Daniel. Vai chutar. Chutou, Iago. Tudo empatado aqui no Jazidão.